É com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui na Catedral o Padre José Maurício, que vem para ser vigário paroquial, ajudando-nos aqui nos trabalhos da nossa paróquia. Muitos são os trabalhos, muitas são as celebrações, as pastorais, movimentos, associações, grupos de serviço. E Padre José Maurício, que tem já muita experiência, percorreu várias paróquias da nossa arquidiocese no trabalho e agora vem para trabalhar novamente aqui na Catedral. Ele que já atuou aqui há anos atrás, agora retorna. Seja bem-vindo, querido Padre José Maurício. Que Deus o abençoe e o ilumine aqui no trabalho junto a nós. E peço que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem pela Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. É com muita alegria que eu venho, retorno aqui à Catedral para mais esse trabalho. O abençoe foi nomeado pelo senhor arcebista, d. João Antônio Moreira, convigado paroquial. E a minha expectativa aqui é que espero ser um bom colaborador aqui da pastoral da nossa Catedral, ajuda ao povo, atendimento, confissões, as missas, tudo aquilo que me for solicitado, estou disponível para ajudar, para realizar, para colaborar, para fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. É nossa obrigação, como diz São Paulo, ai de mim, se eu não evangelizar. A alegria de evangelizar deve ser a nossa realização pessoal como padre, no Ministério Sacerdotal, para ajudar o povo de Deus a conhecer, amar e seguir Jesus Cristo. Essa é a minha alegria em retornar aqui à nossa Catedral Metropolitana de Juiz de Fora.